Nós temos coragem! A nossa região aqui do Vale do Itajaí é rica em belezas naturais, isso todo mundo sabe. Porém, se eu contar pra você que existe uma caixoeira com mais de 50 metros de altura que é praticamente inexplorada, quase ninguém vai lá, você acredita? Sim gente, essa caixoeira existe e fica na cidade de Indaial, por incrível que pareça. E é isso que nós vamos mostrar pra vocês no programa de hoje. Eu vou explicar pra vocês como é que eu descobri essa caixoeira. Foi através do livro que eu ganhei do meu amigo historiador Marco Struve, Indaial Conhecendo a Sua História, Tomo 4, número 2. No livro, eles contam a história do seu Heinz Baier, um indaialense, que estava sobrevoando o Parque Nacional da Serra do Itajaí, que pega várias cidades, e ele viu essa caixoeira de cima. Daí ele achou muito bonita, até então ela era desconhecida, e ele mais ou menos pegou alguns pontos de referência e depois ele voltou por terra, fez uma expedição pelo meio do mato e conseguiu encontrar a caixoeira. Nesse livro tem todo o registro da expedição que o seu Heinz Baier fez lá pra procurar essa caixoeira. Mais ou menos, a gente seguiu aqui o ponto de partida deles, que eles deixaram o mapa aqui no livro. E a gente foi um primeiro dia lá pra tentar encontrar, mais ou menos, ver se a gente achava o local de saída, encontramos. E agora vamos mostrar pra vocês como é que foi o nosso segundo dia de expedição em busca da caixoeira do Ribeirão Matias em Indaial. Vamos lá, gente! Estamos aqui com a acomodação tanque cheia de gasolina. Ela faz 6 com litro e vai dar pra fazer bastante quilômetros, porque a gente botou 50 pilas. Então, é isso aí, 5 e meia da manhã estamos saindo. Vamos lá! Tchau, gente! Pra chegar nessa caixoeira, você não consegue ir por Indaial. Você tem que ir até a cidade de Apiuna e pegar o caminho que vai de Apiuna até Blumenau, a popular via do Faxinal do Bepe. Vocês devem conhecer, né? Que sai lá no Progresso em Blumenau. Então, ele não tem acesso direto por Indaial. Foi esse o caminho que a gente fez. Isso aí, gente! Depois de uma hora e meia, a gente chegou aqui no ponto de saída pra trilha. Como vocês podem ver, é uma estrada totalmente deserta, não passa carro. A gente não encontrou um carro enquanto a gente vinha aqui. E nós já estamos dentro do Parque Nacional da Serra do Itajaí. A gente estacionou a Blazer aqui e é exatamente aqui o ponto que a gente vai entrar dentro do mato. A gente vai tentar mais ou menos seguir o mapa e ver onde é que vai dar. Tá bom, Jete? Vamos lá, então! Após descer o morro muito íngreme e em meio à mata fechada, encontramos um pequeno córrego, que pelo que constava no livro, desembocaria no ribeirão principal. Seguimos, então, por dentro do córrego, porque era mais fácil assim do que ir abrindo as trilhas nas margens, já que a mata é realmente muito fechada. Conforme a gente andava, o córrego ia ficando maior, assim com mais volume de água, já que vários valos menores iam se juntando a ele durante o percurso. Não demorou muito para que os obstáculos começassem a chegar. Várias e várias pequenas cachoeiras pelo caminho dificultaram em muito o trajeto. Quanto mais a gente andava, menor ficava o espaço entre uma cachoeira e outra. Isso aí, gente! Primeira hora de caminhada. Estamos bem cansados, paramos agora para tomar uma aguinha aqui. Realmente tivemos muito trabalho, porque a mata é muito fechada, tem muito peral. Olha, é um nível, assim, eu acho que o mais difícil que eu já fiz trilha, assim, realmente. Uma hora já com os pés dentro da água, já. Estamos tentando seguir o ribeirão para não se perder e ser mais fácil. Já encontramos uma jararaca no caminho, que o nosso amigo Bob quase pisou em cima. Então, realmente, isso que hoje é um dia que está chuvoso, nem está com sol, assim, né? Então, vamos ver o que mais nos aguarda aí. Vamos lá, gente! Mais uma hora caminhando e as pequenas cachoeiras foram aumentando cada vez mais. Acho que aqui não vai dar para descer, vamos ter que dar um jeito de contornar. E é bem fechado, olha, o arredor aqui é tudo em costas. Pode chamar de lado aqui. Aqui também, olha, bem fechado. Vamos ter que dar um jeito de achar outro caminho para contornar. Duas horas e meia já de caminhada. E olha os lugares que a gente tem que descer, está descendo. Olha a cachoeira aqui, ó. A gente já contou até agora 27 cachoeiras de tamanho, assim, mais ou menos. É uma coisa muito linda, mas está dando vontade de desistir, né? De verdade. Depois de cinco horas no maço fechado, a gente decidiu que a gente não vai conseguir continuar hoje. A gente vai tentar vir um pouquinho mais cedo, né? Acho que amanhã ou depois de amanhã, para ser um pouco mais cedo, porque a gente tem medo de perder a luz do dia. Então a gente vai voltar, porque realmente está cada vez mais ígme e a gente não está conseguindo chegar no ribeirão principal, que é o da cachoeira. Então a gente deu uma pausa agora, comemos aqui uns manchinhos patrocinados pela culpa, é a nossa cooperativa. Obrigado à culpa que após esse trabalho valoriza as coisas da nossa região. Mas vamos ter que voltar amanhã ou depois, tá? Gente, infelizmente hoje não vamos conseguir. Gente, não é fácil, vocês não imaginam. Já fiz bastante trilha na minha vida, mas isso aqui é desumano. Pois é, gente, não conseguimos encontrar a cachoeira no primeiro dia. Mas a gente voltou e vamos mostrar para você daqui a pouquinho depois do comercial, é um minutinho. Eu estava em casa, deitado em minha cama, quando percebi que meu lençol estava obsoleto e um pouco desgastado. Esgraçado e cor de lençol do Hospital Beatriz Ramos. Mas como as coisas deram tudo uma aumentada, eu não queria gastar muito comprando um lençol zero quilômetro. Foi aí que eu pensei em comprar a malha e levar para minha tia Dete costurar, gente, um lençol novo para mim. Na hora, eu peguei o carro e dei um pulinho na melhor, na Rafael Malhas. A Rafael Malhas fica na BR-470 no Encano do Norte, em Indaial. E a especialidade deles é a venda de retalhos e malha em rolo por quilo, gente. É muito barato comprar na Rafael Malhas, porque eles, além de loja, são fabricantes também. Eles fazem malha. Lá, você encontra vários tipos de tecidos e malhas. Eu fui direto nas malhas para fazer lençol e fronha, gente, que tem várias opções. Meu amigo Lauro também já aproveitou para comprar tecido e fazer novas camisas. Eles têm até aquele tecido antigo, o Volta ao Mundo, sabe? Além disso, eles trabalham com viscolaicras, coton, poliflex, suplex, jacuã coméia, moletom, moletim, tactel, softfless. Aqueles para fazer mantinha, roupão, rendas e tecidos diversos. Gente, já está fazendo 10 anos que a Carmen e o Vânio abriram a empresa. E eles são muito gratos a todos os colaboradores, amigos e clientes pelo apoio de sempre. E para comemorar esse aniversário de 10 anos, a Rafael Malhas convida você para um momento muito especial. Nesse sábado, 20 de fevereiro, das 8h ao meio-dia, vai ter comes e bebes e também muitos brindes para todos. É só chegar, está todo mundo convidado. Além do ótimo atendimento na loja, eles também atendem por WhatsApp e despacham o seu pedido para todo o Brasil. Pode fazer um teste. Finalmente, estou com um jogo de cama novinho em folha e o que é bom, sem gastar quase nada. Agora você já sabe, você que é de Indaiá, região, pensou em Malhas, pensou na Rafael Malhas. Há 10 anos com você! Voltamos mais uma vez para tentar encontrar a linda caixoeira. Dessa vez, levamos reforços, pessoas com experiência no mato, para ser mais fácil e a gente ter certeza que iria conseguir chegar lá. Gilberto, junto hoje. Tufão, Tufão também. Os assistentes, os guerreiros de hoje. Gente, hoje, terceira vez que vamos tentar. Hoje nós temos que achar essa caixoeira, não é possível. A gente não vai sair daqui sem achar. A gente está até preparado para passar a noite se precisar. Vemos aqui com as perneiras, né? Porque como esquentou muito, o perigo de cobra está bem maior. Então a gente está bem preparado dessa vez para ficar aí quando tem que precisar. Hoje nós vamos achar essa caixoeira, gente. Vamos lá! Dessa vez, além dos reforços, levamos cordas para descer nos lugares mais difíceis. E não demorou muito, a gente conseguiu encontrar o ribeirão principal, gente! Essa caixoeira fica no ribeirão Matias. Esse ribeirão Matias, eu também não sabia que existia, ele nem está no mapa. Se você colocar ali no Google Maps, ele não aparece no mapa, como o ribeirão, né? Ele acaba desembocando depois lá no ribeirão do Varno. No meio do caminho, uma visita. Eu fiquei apaixonado por essa borboleta, gente. Mas também eu fiquei um pouco triste de pensar que esse tipo de cena, a gente só consegue presenciar em locais onde o homem nunca chegou. Parada para o almoço, gente! Passamos agora aqui nessa caixoeira, a terceira que a gente encontra no ribeirão, no grande, né? No ribeirão principal. E a gente está muito próximo de chegar do nosso objetivo. Essa caixoeira deu muito trabalho para nós, para passar por ela. Muito mesmo. Uma hora e meia, mais ou menos, a gente demorou para achar um jeito de descer ela. as outras cordas ali, porque a gente fez ali, consegue? Então, vamos lá. A gente realmente demorou muito, gente, para estudar como ia fazer, para não molhar o equipamento. Molhamos a comida. Nossos pozinhos estão molhadilhas. Mas não tem problema não, nós não temos prescura. E se a gente não encontrar outra caixoeira, só para ver que isso aqui, essa vista era a nossa cidade de Ideal, já pagou a viagem, gente. Já estamos muito felizes. Mas vamos achar que é melhor, com certeza. Depois de nossa pausa para o almoço, seguir uma expedição, como este ribeirão é maior, as dificuldades são maiores ainda. Música Depois de mais uma hora de caminhada por dentro do Ribeirão Matias, a gente finalmente chegou no nosso objetivo. Depois de três tentativas, umas 20 horas mais ou menos de trilha, até que a gente conseguiu chegar, entre ir e voltar, ir e voltar, desce a caixoeira, a gente finalmente encontrou a caixoeira, gente. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. É muito lindo aqui. Eu não sei se no vídeo vai dar para ter noção da altura dela, mas a gente calcula assim, dos 40 a 50 metros de altura. E eu tenho uma notícia triste, a gente não vai conseguir descer para filmar ela lá de baixo, gente. Infelizmente. Acabaram as nossas cordas, acabou o nosso tempo também, está fechando, está vindo trovoada, é muito perigoso ficar perto de caixoeira, com trovoada chegando, a gente sabe disso. Mas a gente considera assim a missão cumprida já. Porque realmente foi muito difícil e valeu a pena ter chegado aqui. Então, mais uma beleza escondida aqui na nossa cidade de Indaiá, gente. Música Gente, a hora para voltar, a gente tem vários desafios. Agora, vamos passar no primeiro lugar que de passar tempo, se jogar na água, essa água pode estar infestada e terça de sangue, suga, xacaré, vários vizinhos aquáticos. Mas a gente tem o coragem. Música 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 É isso aí, gente. Então eu quero agradecer muito ao Marcos Truve, que foi quem me presenteou com este livro, com essa coleção de Indaial, Conhecendo a Sua História. E eu quero parabenizar o seu Heinz Baier. Quem acompanhou o seu Heinz Baier nessa expedição foi o Werner Alexandre Kotz, o Germano João Boss e o Marcos Molinari. Então uma pequena homenagem a esses desbravadores de Indaial aí, que nos ensinaram e nos mostraram essa linda cachoeira, esse lindo passeio aí que valeu a pena, gente. E valeu muito a pena. Isso aí, gente. Depois de muito esforço a gente conseguiu achar a cachoeira. Vocês desculpam que a gente não conseguiu descer lá, mas a gente vai voltar um dia e vai descer lá, a gente promete. No outro dia, nós fomos até o ponto de partida na estrada para tentar encontrar a cachoeira com um drone, pelo menos chegar nela de drone para mostrar melhor para vocês. Mas infelizmente, mesmo sabendo a localização dela, o drone não conseguiu chegar. É muito longe, muito afastado da estrada, no meio da mata fechada, gente. Com as imagens aéreas, a gente pode ter uma noção do tamanho que é este Parque da Serra do Itajaí. Ele abrange vários municípios e é extremamente importante para a preservação ambiental da nossa fauna e flora. Quando eu falo que a região do Vale do Itajaí é uma das mais bonitas do Brasil, não é brincadeira. Hoje nós podemos ter um pouco de noção de o quanto ainda falta explorar o nosso lugar, gente. Quantas belezas naturais ainda não faltam ser descobertas? Mais uma coisa linda. A gente tem milhares para mostrar para vocês ainda, mas mais uma coisa linda aqui da nossa região, da nossa cidade de Indaial principalmente. Eu fiquei muito orgulhoso e muito feliz de saber que a gente tem uma coisa tão linda aqui. Tá bom? Muito obrigado a todos pela audiência. Fiquem todos com Deus e um beijão no coração!